Os lojistas estão confiantes na previsão do tempo e quem não tem o agasalho que vem atrás. Uma blusinha de frio mais quentinha, mais fechadinha. A mulherada gosta de renovar. As roupas de inverno do ano passado talvez já estejam fora de moda. Elas gostam mais elegante, fica mais confortável, mais chique. Promete ser uma friaca daquelas. A prefeitura de Goiânia soltou até decreto, de brincadeirinha, claro, para alertar goiano desprevenido. A capital pode ser chamada de Polo Norte do Cerrado. O banho matutino é facultativo nesses dias e fica autorizada a doação de agasalho. Melhor pecar por excesso, né? Será que essa dá para o frio que vai fazer em Goiás? Com certeza. Essa aqui está perfeitamente. Vai dar certo. Põe o capôs aí, vamos ver se vai ser preciso. Vamos ver, hein? Você acha que vai ser preciso? Com certeza, Fernanda. Com certeza. A expectativa está grande para o frio. Nossa, eu gosto. Amo frio. A queda na temperatura também faz as pessoas comerem mais. Isso é cientificamente comprovado. O metabolismo fica mais acelerado e o corpo pede mais energia. As vendas de pamonhas e caldos disparam, porque a preferência é por comidas e bebidas mais quentes. Nesse café, a melhor pedida é o chocolate cremoso, feito com leite quente e chocolate amargo. Mas as vendas do tradicional cafezinho também aumentam. Você está em um ambiente, muitas vezes, mais agradável, com o ar-condicionado ligado. Aí você toma um cafezinho quentinho, dá aquela aquecida, né? Dá um ânimo a mais para o trabalho. Quando esfria o tempo, o leite queimado também tem muita saída. Vai o leite, o açúcar queimado e a canela por cima. E vai tudo junto na panela? Como é que é? Isso, tudo na cremeira. A gente pega e crema na máquina, para ficar quentinho daquele jeito. Não tem muito segredo, não? Dá para fazer em casa? Segredo nenhum. Fácil, fácil. De acompanhamento, vai bem um pão de queijo quentinho, um bolo, mas cuidado com a balança. A meteorologia costuma interferir no peso também. Acredito que é a época que a gente acaba consumindo mais, comendo mais, né? Engordando e nem percebendo. É muito bom. É muito bom. Muito bom.